LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, sou a Vigil, todos muito bem vindos a mais um vídeo Eu não tô sozinho hoje, eu tô com os meus amigos, o Meros Opa gente, tudo bom? E eu também tô aqui com o meu amigo, o Taif Oi, eu sou o Taif É, o Taif é o Teif, vocês que escolhem E gente, estamos aqui pra jogar o Corrida de Lucky Block do Mongo e Drongo Que é muito legal, mas antes disso tudo Não se esquece de me seguir no Instagram Gente, eu troquei de Instagram, meu Instagram agora é XNATANYT Então eu peço que todos vocês, por favor, me sigam lá Não é isso, não é isso gente E aí, vocês também precisam agora ficar com as regras do Corrida de Lucky Block O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma Quem chegar em primeiro, no fim do mapa, com todas as Lucky Blocks quebradas, vence Mas, a corrida está cheia de níveis Parco na lava, corridas com velocidade E esses níveis não podem ser pulados Então, para começar, todos os jogadores vão ter uma picareta de ferro e 64 pães Façam suas apostas e que vença o melhor E agora que vocês já conhecem as regras do Corrida de Lucky Block Olha só gente, essa é a Lucky Block de Mongo e Drongo O que vocês acharam? É bem bonita, não é mesmo? Ó, eu achei ela muito incrível Uma Lucky Block realmente muito bonita mesmo E eu estou perguntando ali, vocês estão prontos? Sim! Ah, então vamos lá, eu vou fazer a contagem regressiva e tá valendo Lembrando que chegar por último é a mulher do padre E é 3, e é 2, e é 1 Valendo! Vamos embora! Essa Lucky Block, gente, ficou... Meu Deus! O Bob, dificulte, dificulte Meu Deus do céu, eu sou muito clasarado, gente Não tem como, não tem como, não tem como Mas vamos embora Um beacon, legal, peraí Meu áudio de Minecraft tá muito, muito alto mesmo Agora melhorou, agora melhorou Não! Gagorra, meu Deus! Não! Meu Deus, morri pra uma bigorna, gente Não deu Meu Deus, hoje eu tô muito azarado Já? Meu Deus, o Mero está muito, muito rápido O Tiff já foi embora também Eu tô ficando pra trás, eu não posso ficar pra trás Fala aí Não, não, não Olha aqui, olha aqui Não! Não, não acredito nisso, gente Vocês viram o que acabou de acontecer? O Meros Bobão, ele tá com uma poção de, é... Tipo, um veneno em mim, sei lá o que era aquilo Ai! Meu Deus, eu fui morto por um coelho Eu não acredito É um coelho assassino Não, 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 não pode ser Não pode ser Vem cá, coelhinho Coelhinho, vem cá Toma 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 Tanto que vocês estão esperando aí atrás, velho Eu já tô aqui na frente Meu Deus do céu Natan Natan Peraí, vamos se juntar contra o Tiff Na moral, na moral De verdade Ele tá muito longe Ele tá muito, muito lá na frente Eu preciso correr Eu preciso correr Eu preciso correr Eu preciso correr, gente Eu não quero perder Essa corrida do que volta Cadê eu, cadê? Mostra pra galera, vai Eu peguei Eu peguei uma espada mega forte Olha aqui, olha aqui Ó, muito, muito bom mesmo Tô aqui, tô na verdade não? Ha, ha, ha Isso aqui é muito bom Ai, paraca Não Meu Deus Eu fico em cima do cavalo Eu não acredito Eu não acredito Eu fico em cima do cavalo Gente, como assim? Como assim? Como assim? Tá, calma Meu Deus O Tiff Ele tá indo embora Cadê? Cadê o Tiff? Tchau pra vocês Puxa, malvada Tchau pra vocês Dificulte Vai, vamos embora Põe aqui É... Eu vou te ajudar Olha ali, é o Tiff Vai, me ajuda Me ajuda Ei, me presta Me presta o flash, por favor Me presta o flash, por favor Tá aqui, ó Pega aqui, pega aqui Não, os dois vão se jantar com a Tiff Ah, vamos embora Vem cá, Tiff Vem cá, Tiff Olha a espadona, cara Cadê ele? Cadê ele? Não, 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 não Vem cá, Tiff Não, não, não Não quero brincar, não Vem cá, Tiff Não, não Vem cá, Tiff Não, não, não Vem cá, Tiff Não, não, não Deixa quieto Não Não, não Deixa quieto Deixa quieto Nossa, muito boa, muito boa Toma, vamos lá Eu vou ganhar esse negócio Vou se embora Vou ganhar Porque, gente A corrida de Lucky Block de hoje É o Mongo É o Drongo Eu sei que vocês gostam muito de Mongo e Drongo É um desenho super legal, gente Eu gosto Ai, meu Deus Eu ia cair na lava Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu tentei nadar na lava, minha gente Meu Deus Tá, ó Vamos embora Ô, Natan Fala, fala Fica aí mais, velho Eu tenho um presentinho pra você, pô Tá, ó Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus, isso aqui tá uma bagunça só Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ué, ele tá imortal Ele tá imortal Ele tá imortal Morreu, morreu, gente Morreu É isso aí Ai, sai, sai Nossa Que bagunça Gente do céu Que bagunça que ficou a minha ilha Caraca, gente Tá muita bagunça mesmo Tá, calma Vamos ganhar esse negócio Que eu só quero ganhar, gente É pra você que não sabe Eu tô invencível Eu sou invencível Eu ganho sempre aqui, ó E eu vou continuar invicto Na corrida da Kiblock Porque eu sou o melhor Na corrida da Kiblock E se esses caras Continuarem me atacando Eu não vou conseguir Continuar sendo invencível Então vamos embora Ah, não Ah, não Quem foi que me empurrou? Quem foi? Eu acho que não foi ninguém, hein, mano Eu acho que alguém me empurrou, hein Eu acho que alguém me empurrou Eu só queria falar Que eu já passei o parkour Ah, não acredito Nossa, o cara tá muito Na frente, ó, Natan Vamos ter que se juntar, hein O Mero está invisível Foi ele que me empurrou Certeza Certeza Não foi eu não, rapaz Ai, ai, ai Certeza que foi ele que me empurrou Se eu fosse você Ô, Natan Se eu fosse você, velho Se juntava comigo, velho Vai, vamos Vamos se juntar, então Vamos se juntar contra o Mero agora Opa, Natan Opa, Mero Eu não tô acreditando Que o Mero fez isso, hein Não tô acreditando Que o Mero fez isso Não, não acredito Pera, eu vou ter que usar Essa obsidian Pra poder me ajudar E galera Lembrando a regra Que eu não sei se eu falei Não pode dar spawn ponte, tá? Ai, meu Deus Eu tô com muito azar hoje Só pode Eu tô com muito azar hoje Meu Deus Pera aí, mas Natan Tem um spawn ponte aqui automático É, então É, só pode Vale ele? Ele vale O que é automático pode Agora você Cheitar não pode, entendeu? Então vamos embora Deixa eu ver o que tem nesse baú Já peguei Deixa eu guardar Deixa eu guardar essas comigo aqui Eu sou mega forte Que eu não tô usando ela Então vamos embora Caraca, gente Eu tô muito, muito longe O Tafe também tá muito, muito longe Opa, alguém morreu? Ah, não O Tafe já tá lá na frente Calma, ficou tudo de noite Ficou tudo de noite Põe de dia Põe de dia Vai, vamos embora Calma Calma Vai, eu preciso usar o bloco aqui Pra fazer o parkour Calma 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 Ah, não Não é possível isso O que, o que, o que? O que foi, o que foi? Entendeu? O que? Eu caí pra fora do mundo Ah, não Eu deixei Eu deixei a minha flecha lá no baú Eu sou muito burro Não acredito Calma Agora, gente É a hora de correr Muito, muito rápido Oi, Meros Não, me ataca Não me ataca Calma Vai, joga isso aqui Abre isso aqui Não tem flecha Tem flecha Guarda isso aqui aqui Guarda isso aqui aqui Não Dei dificulte Boa Dei dificulte Eu fui mais rápido Bem feito Nossa, não acredito que o Meros tá fazendo isso É Me ajuda, por favor A gente Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Eu vou deixar esses dois bobão brigando aí Enquanto eles brigam Eu vou embora Puxar E ganhar Sai pra cá Sai pra lá Meu Deus Dificulte Dificulte Calma, calma, calma Vamos embora Vamos embora Caraca, eu consegui muito Eu já tô lá na frente Ah, já tá lá na frente Não tá lá na frente, não Não vai ganhar, não Quem vai ganhar É o Super X Natan E se você ainda não me segue no Instagram Segue lá, gente X Natan Y T Que eu criei um Instagram novo E me ajuda Meu Deus Tênis Ai Tá difícil Droga Hoje tá difícil Hoje tá muito difícil Não, não, não Calma Joga isso aqui Tá impossível Tá difícil Hoje tá difícil Hoje é difícil É difícil hoje Porque eu nunca joguei corrida do K-Block com três pessoas Então deve ser isso, gente Eu devo estar com um pouquinho de azar Mas eu vou ganhar Porque eu acredito que eu vou ganhar Eu acredito na força do X Natan Então vamos embora Calma Ai, cadê, cadê A galera já tá toda lá na frente Cadê tu, Merus? É, eu tô exatamente agora Nesse exato momento Eu acabei de cair pra fora do mundo Ah, bem feito De um zumbi gigante Ah, meu Deus Esqueci o maluco e bloco pra trás, Antan Esqueci o maluco e bloco pra trás O que, o que, o que Ah, esqueci Esqueci mesmo, hein Esqueci mesmo, hein Ah, não Meu Deus Esplodiu Esplodiu tudo Ah, não Não explodiu, não Boa Mas agora acho que vai explodir Tem chance de explodir Não Ainda bem que não explodiu Ainda bem que não explodiu Porque se tivesse explodido Eu tava fritinho Fritinho Calma Vai Vai Cheguei Cheguei Boa Abri todas as lucky blocks Agora é só pegar aqui a velocidade Fazer esse parkour muito, muito rápido Vou Fiz o parkour aqui Faz o parkour aqui Mongo e Drongo São É um desenho muito legal Gente, comenta aí nos comentários Se você gosta de Mongo e Drongo Eu gosto bastante É um desenho super engraçado Porque eles tem uns cabeções muito engraçado E eles são colados um no outro E tem até um episódio Ah, Creeper zumbi Meu Deus Peraí, tem um episódio que aparece um Creeper? Não, não, não Eu me confundi É, tem um episódio que o Mongo e o Drongo Eles conseguem se separar E é um episódio muito engraçado mesmo Que você tem que assistir, cara É muito engraçado Calma É, vai Coloca isso aqui E isso aqui E agora eu vou fazer o meu MLG MLG Vai, vai MLG Nossa, o cara tá muito na frente Eu nunca erro o MLG E hoje, porque eu tô um pouquinho nervoso Eu errei Ai, caraca Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Ô, Nathana Eu só queria falar que tu deixou, cara É, assim, né Tu meio que deixou Alguns lucky blocks pra trás Não, não, não Você que tá Mas você deixou pra trás, Nathana Você está colocando lucky blocks na minha ilha Você está colocando Eu o quê? Você está colocando lucky blocks na minha ilha Isso não vale, gente Eu já quebrei em todas Eu voltei lá Eu quebrei em todas Isso não vale, hein Isso não vale Ih, caraca Você deixou três lucky blocks pra trás Não quero falar Três 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 Tu acha que eu não ia ter visto Se tivesse três lucky blocks? É claro que eu ia ter visto Meu Deus É óbvio que eu ia ter visto Será que viu? Boa Consegui fazer o MLG Ah, meu Deus Diamante Boa Apaga o fogo Vai Vamos embora Bota isso aqui Diamante Enderpeel Eu preciso de Enderpeel Eu preciso de Enderpeel Ai, meu Deus Cubo Meu Deus Magma Magma Dificulte, dificulte Ai, caraca Eu me salvei no último segundo, gente Eu não acredito Ah, não Ficou tudo escuro Dificulte Barra Time 7 Day Boa Eu tô andando muito devagar Eu não acredito nisso Ah, bruxa Não, 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 não Deixou pra trás Eu não deixei nenhum pra trás Nenhum, nenhum, nenhum Eu vou te mostrar até Eu vou te mostrar até o Lucky Block Tá, depois eu volto aí Calma Barra Time 7 Day Barra Dificulte 0 E essa corrida do Lucky Block Tá muito, muito louca, gente Tá muito, muito louca mesmo Para Ai, calma Meu Deus Eu tava sem o balde na mão Calma, cadê o balde? Eu não tenho um balde Eu preciso de um balde Tem aqui Aqui tem Aqui tem Boa Pra poder fazer Ah, meu espalponte bugou O MLG Vai MLG Ai, eu errei o MLG O que que tá acontecendo comigo? Eu nunca erro o MLG Eu nunca erro o MLG Não, não, não A gente é ganho, hein Calma Vai, vai Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr Acho que alguém está chegando, hein Não está chegando, não Não está chegando, não Não está chegando, hein Não está chegando Não está chegando E aí, Natan? De boa Calma, você ainda não ganhou Você sabe, né? Fala, Natan, de boa Você sabe que Calma, calma, calma Eu não quero falar nada não Ô, Teife, ô, Teife Eu não sei se você tá vendo Mas lá pra frente Tem um canto pra acertar a Enderpeel E só ganha Quem acerta a Enderpeel lá É, eu já tô com a Enderpeel na mão Tô te esperando aqui, Natanzinho Meu Deus, eu tô chegando Chega mais, Natan Chega Chega Eu acabei morrendo, cara Ah, você morreu também? Ô, gente, onde é que vocês estão? Que eu tô bem longe de vocês pelo visto Ah, boa, boa O Teife errou O Teife errou Ele acabou morrendo, gente Então agora é a minha chance De acertar a Enderpeel E se eu acertar a Enderpeel Eu vou ser o campeão Eu vou ser o campeão da corrida Do LirikBlock A mão Eu caí, gente Eu não acredito Eu não acredito Eu tô ficando muito nervoso Calma, eu preciso relaxar Não consigo, eu não consigo Calma Calma, vai Aqui, boa Ali Vai Vamos lá, vamos lá Calma Aqui 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 O Teife vai se ver comigo O Teife vai se ver comigo Boa Ô, Natan Vale colocar bloco, né Natan O que, o que, o que? Vale colocar bloco no parco, né Natan Ah, não O Slime me empurrou Eu não acredito nisso Opa, 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 opa Ah, não Pode sim, pode sim O Slime me empurrou, cara O Slime me empurrou, cara Eu não acredito nisso, velho Meu Deus Eu acho que alguém tá com azar, hein Agora é só preciso acertar a Enderpeel Tu conseguiu, Taif? Acertar a Enderpeel? Não consegui, cara É muito longe É muito longe mesmo E as minhas Enderpeel já estão quase acabando Calma, deixa eu dar um difficulty zero Natan E quem tá atacando o Slime é muito, muito feio Eu acho que é algum esqueleto, hein Eu acho que é algum esqueleto Eu acho que o esqueleto se chama Merus Não é possível? Vai Três Dois Vai, 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 vai Eu nunca errei tanto na minha vida Eu nunca errei tanto na minha vida Eu nunca errei tanto na minha vida Não, não tem como Não tem como Opa Calma Opa Opa Acertou? Opa Opa Cara, isso tá muito difícil Tá muito difícil Calma aí, calma aí Eu menti Eu menti, velho Para com isso, cara Meu Deus Tá, vai, vamos embora Vai, vamos ver quem é o segundo, gente Tá difícil, tá difícil Tu acertou? Eu posso atrapalhar a corrida, Arthur Tá acertou? Eu já ganhei Não, não pode, não pode Não posso atrapalhar É, mas se quiser atrapalhar Se quiser atrapalhar pra mim Eu deixo Por favor É que tipo assim, ó O Merus tá aqui quase ganhando Então, se quiser atrapalhar pra mim Não, 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 não Por favor Acertei Acertei, acertei Ah, não Ah, não Menos o Merus Oi, Nathan Tudo bom com você? Tudo bem, tudo bem Cara, calma Calma Calma, para, para Não, para Fica aí, fica aí na toa Ó, ó Vou te dar uma jeitinha aqui, ó Ah, não Não, não, não Olha, eu sempre Eu quero dizer, Thaith Eu sempre chamei, viu, Thaith Mano, eu nunca errei tanto Eu nunca errei tanto Eu nunca errei tanto Eu sempre acerto de primeira Eu não acredito Não Eu tô muito nervoso Ou é o Mongo Dronga Eu não sei Mas eu não Meu Deus, eu não consigo Eu não consigo Não, não Nem pense Estou dando uma jeitinha para os dois aqui Eu vou te segurar Tá muito difícil Vai, segura ele aí, por favor Opa Calma, vai, vamos Boa, acertei Já tá quase acabando a minha enderpeel E vamos ver quem vai ficar em segundo Vamos ver quem vai ficar em segundo O Merus errou, boa Calma Calma Eu aprendi o Merus Agora acerto Não Calma Como não Calma Eu sou Ei, se tem uma coisa Se tem uma coisa que eu sou muito ruim É acertar a enderpeel Na verdade, na verdade De verdade Segurei ele Ó, ó Obrigada quem fez isso Muito obrigada Calma Vai, eu não vou atrapalhar ninguém Vai Não vou atrapalhar ninguém Vai 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 Consegui Consegui Não Boa Galera Então é A corrida de Luck Block do Mongo Drongo Ficou o seguinte Em primeiro lugar O Teyfe O Tiff Em segundo lugar Eu Super Sinatran Em último lugar O não menos importante O Merus Parabéns pra todo mundo que participou É isso aí Deixa aquele seu like Se inscreve Ativa o sininho Comenta nos comentários Se você gostou desse vídeo Se você quer mais E é isso aí Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau 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 Tchau